Canjica cremosa, super fácil de fazer e fica uma delícia. É uma ótima opção para vocês fazerem na festa junina de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Comece adicionando na panela de pressão 500 gramas de canjica. É um pacotinho mesmo que eu estou fazendo. Aqui eu deixei ela de molho por mais ou menos 12 horas. É aconselhável deixar de molho para acelerar o processo de cozimento. Mas caso vocês não queiram, dá também para cozinhar sem deixar de molho. Porém, demora um pouco mais para cozinhar. Em seguida, cubra com bastante água. Aqui estou utilizando mais ou menos 1,5 litro de água. E nessa hora, se vocês quiserem colocar cravo, fica aí a gosto de vocês. Eu optei por não colocar. Em seguida, é só tampar a panela de pressão e aguardar por mais ou menos 40 minutinhos. Mas é muito fácil, gente. Assim que sair a pressão, abre a panela e olha como está.